Olá e bem-vindos ao primeiro lançamento desse panorama energético da América Latina da Agência Internacional de Energia. Eu sou o Jethro Mullen e temos conosco líderes de três instituições principais envolvidas em questões energéticas na América Latina, que também vão discutir o relatório conosco. O doutor Birol vai fazer algumas falapas de abertura, depois a apresentação do relatório, depois os nossos três convidados do BIT, da ULAD e da CEPAL vão dar as suas relações no relatório. Depois vamos poder aceitar perguntas dos jornalistas. Para os jornalistas nesse webinário, por favor, enviem pelo chat e no Zoom. Podem fazer isso em qualquer momento da apresentação e faremos também um intervalo de dois minutos logo depois da apresentação para que coloquem suas perguntas. Com isso, eu passo a palavra ao nosso diretor executivo, doutor Faith Birol. Muito obrigado. Muito obrigado. Saudações a todos por parte do QG da Agência Internacional de Energia. Como o meu colega acaba de mencionar, é um grande prazer para mim hoje apresentar aos senhores alguns dos principais achados nosso primeiro relatório sobre a América Latina, inédito. Esse relatório, senhoras e senhores, em nossa opinião, chega num momento absolutamente crítico para a América Latina, porque quando observamos o mundo, o que nós fazemos na IEA diariamente, observamos que as transições de energia limpa estão acontecendo rapidamente, mais rápido do que muita gente pensa. O que quer dizer que é uma enorme oportunidade para que a América Latina possa se tornar uma parte importantíssima dessa transição para a energia limpa e se beneficie muito dela. Esse é um dos momentos, um dos motivos pelos quais nós preparamos esse relatório. O segundo motivo é que estamos também observando na América Latina que muitos governos estão colocando as questões de energia, energia, energia limpa e climática como uma prioridade alta para esses governos, os novos governos que estão assumindo, e nós achamos que seria um momento oportuno para poder fazer essa apresentação. Esse relatório foi preparado por uma grande equipe da nossa instituição e dois dos principais autores, com o mês, comigo hoje, Stephanie Buchiart. Muito obrigada a você, a sua equipe, e também a minha dona, que é o segundo principal autor desse estudo. Estou impressionadíssimo com a abrangência e a profundidade dessa análise. Os meus colegas analisaram não só a América Latina como um todo, como um grupo, mas fizeram também uma análise país por país a respeito de diversas economias importantes na região, como a Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Costa Rica. Todos esses países atualmente têm uma estratégia energética para o seu sistema energético futuro e têm essa contribuição para a sua consideração. Estou muito impressionado com esse estudo, que ele foi quase que um ano, durante o qual meus colegas entraram em contato direto com os vinos americanos, com a academia, com os empresários, vários diálogos e seminários. Nós nos beneficiamos imensamente disso. Gostaria de agradecer a todos aqui durante essa reunião. Caros colegas, quando eu leio o relatório, observo uma mensagem que é muito clara que sai dele, que é a seguinte. A América Latina tem uma enorme oportunidade na ponta de seus dedos. Eu mencionei que a transição para a energia energética está acontecendo rapidamente. Nós achamos que uma economia nova de energia limpa está emergindo e pode beneficiar muito a América Latina com todos os recursos que têm os países da região. Esses recursos vão desde os combustíveis existentes tradicionais, como o petróleo, o gás, até hidro, eletricidade, lítio e várias outras fontes de energia. Há países da região que têm uma reputação impecável em termos de sustentabilidade. E eu diria que toda essa questão da sustentabilidade está no DNA dos tomadores de decisões da América Latina. Em diversos países, partidos políticos, tem e vão, mas a sustentabilidade está no DNA dos países da região. E nós vemos, por exemplo, em termos do setor de eletricidade e geração energética, a pegada de carbono da América Latina é uma das mais baixas do mundo, mais ou menos metade da média mundial, por causa da hidroeletricidade que é usada amplamente. Observamos também o sistema energético atual e verificamos que os países têm petróleo e gás, é claro. Embora estejamos assistindo a uma transição para as energias limpas, também entendemos que o petróleo e o gás estarão conosco ainda durante muitos anos. Sabemos também que a contribuição deles precisa ir diminuindo aos poucos para estar de acordo com os nossos objetivos climáticos. Mas a maior parte dos países têm usado biocombustíveis ou petróleo e gás ou outros. E nós vemos que, em termos de minerais críticos, segundo o nosso relatório, os países da região têm um enorme potencial, porque quando nós temos os painéis solares, carros elétricos e outros, todos eles precisam desses metais críticos. E os países da região têm um enorme potencial, por exemplo, no caso do lítio, que é um dos minerais fundamentais. A região tem aproximadamente metade do potencial de produção de lítio no mundo. Nós chamamos do triângulo do lítio chique, Argentina e Bolívia. Não só o lítio, mas temos outros matérios frios muito importantes. Cobre, por exemplo, também é um componente importantíssimo que o Chile, Peru, México, detém em alta quantidade, como prata. E também em níquel e em terras raras, há um potencial enorme desses minerais. É claro que para ter o potencial, para poder ter o potencial, uma coisa se beneficiar economicamente é uma outra coisa. Foi por isso que preparamos esse relatório, para fazer sugestões aos países da região, para que possam maximizar os benefícios extraídos desses recursos. Nós sabemos que os países da região passaram por uma década de dificuldade econômica, eu diria. Uma desaceleração, se nós compararmos com a média anual, um terço do ritmo econômico mundial foi observado na América Latina. Mas, graças a todos esses recursos energéticos, os tradicionais, e também os de energia limpa, há uma importante oportunidade para que se possam utilizar esses recursos para aumentar o desempenho econômico de hoje e de amanhã. em termos da responsabilidade climática dos países, embora os países da região não façam uma grande contribuição para as emissões mundiais de CO2, a maior parte dos países tem compromissos ambiciosos assumidos, e nós achamos que, se esses compromissos forem atendidos dentro do domínio da energia limpa, há muito petróleo e gás que os países estão produzindo atualmente, que podem ser utilizados para exportação, sendo divisas importantes para a economia. Mas, também em termos de renováveis, há uma enorme oportunidade nesse sentido, e pensamos que a eólica, solar e biocombustíveis serão os principais impulsionadores da expansão energética de renováveis na região. E, graças às renováveis e às novas tecnologias que vêm aparecendo, ou seja, o hidrogênio, há uma enorme oportunidade também na região. Vendo-se o custo, que é o componente principal para o hidrogênio local, o hidrogênio verde, como quer que se chame, Brasil, Chile, Argentina, Colômbia, e muitos outros apresentam uma das formas mais custo-efetivas de se produzir o hidrogênio limpo. Trata-se de uma enorme vantagem quando todos os países do mundo, quase que os países todos, gostariam de aproveitar ao máximo o potencial de hidrogênio em terra, mas também importando de países que têm grandes recursos, como os da América Latina. Em termos dos minerais críticos, eu gostaria de mencionar também, como foi discutido muito claramente no nosso relatório, que ter os minerais críticos é uma coisa importante, mas a questão, na nossa opinião, não é só exportar esses minerais críticos, mas refiná-los e processá-los internamente, tendo-se um valor agregado muito maior a partir desse recurso. Eu acho que esse é um elemento muito importante, a meu ver, que os países precisam cooperar, não só exportar as matérias-primas ou metais críticos em natura, mas refiná-los antes de exportá-los para outras nações. Há alguns problemas que nós achamos que os governos enfrentam, como mencionamos no nosso relatório, que os governos devem considerar. Em primeiro lugar, uma transição para a energia limpa tem que ser feita de forma ordenada. Não se pode passar de uma economia baseada em petróleo no dia de hoje e da noite para o dia passar tudo para a energia limpa. Há um tempo que havia uma transição ordenada que tinha que ser bem planejada pelos governos. Os governos estão aqui pilotando as economias para que elas possam se preparar para o próximo capítulo econômico, seja da energia limpa, mas certificando-se que para passar do sistema energético de hoje para o dia de amanhã deve-se ter uma transição coordenada para maximizar os recursos. O segundo é de que nós achamos que a transição para as energias limpas tem que ser feita de uma forma justa e equitativa. É preciso certificarmos de que todos os segmentos da população precisam se beneficiar da transição energética limpa, especialmente os grupos de baixas rendas, grupos indígenas e as partes da população em desvantagem econômica. Precisamos certificar de que essa transição seja feita com o apoio do povo. Portanto, a justiça e a igualdade é muito importante para nós. Nós sabemos que o acesso à eletricidade e o acesso a formas de cozinhar limpa ainda é problemático em alguns países, o que precisa ter uma consideração de alta prioridade. E eu queria também sublinhar o seguinte, os minerais críticos em seus depósitos na região são uma mina de ouro, eu sei que não são ouro, mas são uma mina de ouro para os países e para as economias. Como aproveitar ao máximo que é importante quando nós exportamos, exportarmos com negociações comerciais diversas, nós queremos dizer aos países, por favor, negociem muito bem com os compradores e observem o panorama mundial, não só de hoje, mas de amanhã, porque os preços podem subir, é preciso acertar as negociações com seus parceiros comerciais, mas também, como mencionei antes, por favor, certifiquem-se de que tenha capacidade de investimento ao trabalhar com as empresas do seu país ou de outros países para poder processar e desenvolver as indústrias de refínios dos seus países a enviar os produtos para outros mercados. Nesse caso, os países latino-americanos têm uma vantagem muito importante em comparação a outros exportadores em potencial de minerais críticos, porque, se for processado na América Latina, levando-se em conta a opção de energia limpa lá, a pergada de carbono será muito baixa e dará uma posição de vantagem para esses países. Portanto, o que é que precisa acontecer? os meus colegas disseram isso no relatório de uma forma claríssima. Há três áreas que eu gostaria de enfatizar. A primeira é a de investimentos. Atualmente, o investimento em energia limpa na região é de aproximadamente 75 bilhões de dólares americanos anualmente. e para se ter uma transição feita de forma ordeira e para que a América Latina seja um centro dessa transição, é preciso dobrar para 150 bilhões em 2030. Certamente, podemos atingir isso, que é um potencial enorme e é importante garantir que os investidores encontrem vejam um bom potencial da América Latina que está instaurada, o Estado de Direito e há um grande potencial lá. E eu vejo que com as políticas nos países bem instituídas, eu acho que os investimentos vão fluir dobrando os números atuais. O segundo é de que nós gostaríamos de conclamar as organizações internacionais e os países para que estendam seu apoio à transição energética na região. Na minha opinião, tanto as instituições financeiras regionais quanto internacionais precisam dar respaldo a essa transição para a energia livre latino-americana que é bom para esses países e para a economia global e para a sustentabilidade ao mesmo tempo. E, por último, o terceiro ponto é que achamos que a cooperação regional entre os países será benéfica para toda a região. Houve muitos esforços positivos, como, por exemplo, o Mercosul. Talvez não seja ainda um pleno sucesso, mas em termos energéticos, especialmente em energia, talvez, outras fontes energéticas também, a integração e aquela estratégia já clara da América Latina seria benéfica para todos esses países da região. E nós esperamos firmemente dentro da EIA que esse relatório, o primeiro desse tipo na América Latina, seria uma boa contribuição para se estruturar essa estratégia para que a operação latino-americana seja exitosa. Obrigada. E aqui devolvo a palavra. Muito obrigado. Passamos agora a ouvir a senhora Stephanie Bucar, que vai precisar os resultados do relatório, os principais resultados. É um prazer para mim apresentar este estudo. América Latina e o Caribe representam por volta de 80% da população e tem um papel muito importante a desempenhar nas contribuições para uma energia mais limpa. Tendo em vista as especificidades dos países, é importante ter em conta os recursos que dispõem os países, tendo em conta a sua história, os desafios e a sua situação. Começamos por falar sobre como a região está quando comparamos com o resto do mundo. Nos combustíveis fósseis, o desrespeito aos combustíveis fósseis representa por volta de dois terços do mix energético. Quando comparamos com os números globais de 80%, temos um índice significativamente inferior, sobretudo no que diz respeito à utilização do carvão. contudo, tendo em vista o uso tradicional dos combustíveis fósseis, esses representam por volta de 40% do mix energético na região. Mas, como bem sabem, também a utilização de fontes renováveis de energia tem aumentado constantemente na região. E, como podemos ver, a energia hidrelétrica é uma fonte de energia utilizada há muito tempo e há outros tipos de fontes de energia renováveis que existem na região e isso fica muito claro quando comparamos com o resto do mundo. Na Costa Rica, por exemplo, 100% da energia elétrica hoje é produzida a partir de fontes renováveis. Também no setor do transporte, a utilização dos combustíveis renováveis, biocombustíveis, representa por volta de 10% total da energia utilizada, que é o dobro da média global. A eficiência energética, contudo, é muito menor na América Latina do que no resto do mundo. Apenas um terço dos países têm um desempenho aceitável e são poucos os países que conseguem melhorar os índices de eficiência energética. O que pode ser feito para o futuro? Há diferentes opções que estão à disposição dos países e da região como um todo. Podemos utilizar os melhores, os principais recursos naturais que são disponíveis nos diferentes países. países. Alguns países dispõem de fontes de energia solar importantes, outros de energia eólica. À esquerda podem ver a incidência solar e à direita a incidência de ventos. E se utilizar esse potencial é possível produzir energia limpa a um custo reduzido. A região representa por volta de um quinto das reservas globais de petróleo. A região ainda é um exportador líquido de petróleo bruto e também de gás natural. Mas a região dispõe também de outros recursos naturais como por exemplo reservas de minerais críticos, matérias-primas críticas como lítio e cobre. A região tem um histórico de políticas inovadoras o que a coloca em uma boa posição para ter acesso a diferentes mercados energéticos mundo afora. Agora no que diz respeito ao petróleo o petróleo que representa 40% do mixo primário e comparamos com o resto do mundo essa porcentagem é de 30%. O cenário atual para 2030 o cenário de políticas declaradas está em azul o uso do petróleo continua estável contudo com uma ligeira diminuição. Se os objetivos forem cumpridos a tempo a região poderá reduzir o seu consumo de combustíveis fósseis tendo em vista o cenário de promessas anunciadas teríamos uma economia de 10% do uso dessa energia sobretudo no setor terciário no setor do transporte graças a uma melhoria da eficácia da utilização dos combustíveis graças aos combustíveis derivados da biomassa o que representa uma economia total de 10% até 2030. Um de cada cinco carros ônibus e outros veículos seriam elétricos hoje esse número é apenas 1%. No que diz respeito à utilização de ônibus elétricos no Chile e na Colômbia temos dois dos dez primeiros países dos dez países que mais utilizam ônibus elétricos também a eletrificação de edifícios ajudaria na redução do consumo de combustíveis fósseis. Por outro lado a produção de petróleo na região continua a aumentar e continua aumentando sobretudo tendo em vista os aumentos de produção na Guiana e no Brasil. Esses dois países que acabo de mencionar são dois dos principais produtores dos três principais produtores e exportadores de petróleo. Quando temos em conta a redução tendo em vista o cenário de promessas anunciadas teremos uma redução significativa de dois milhões de barris por dia o que afetaria a disponibilidade e a oferta de petróleo no mundo. Mas nesse cenário conseguir-se reduzir a dominância desse combustível no mix energético da região. no que diz respeito agora à eletricidade limpa o fornecimento as emissões hoje são cada vez menores. Hoje temos por volta de 220 gramas de carbono emitido por quilowatt-hora o que apresenta por volta de metade é metade daquilo que é feito no mundo e daqui até 2030 haverá uma redução que manterá os mesmos níveis ou seja estaremos ainda em metade quando comparamos com o resto do mundo. Isso graças à utilização de energias renováveis que devem daqui até 2030 triplicar. Alguns países dependem sobretudo de energia elétrica é o caso da Colômbia e do Brasil e outros países têm uma predominância da energia eólica e solar como é o caso do Chile. Comparamos com outros países emergentes em 2030 os mercados emergentes e economias desenvolvidas terão uma energia muito menos limpa o que faz com que a América Latina seja o motor dessa transição para energias mais limpas em diferentes setores. Falando agora das emissões a região representa por volta de 5% das emissões de gases de efeito estufa desde 1971 e tendo em vista as políticas declaradas o cenário é um aumento constante até 2050 no caso dos cenários de promessas anunciadas a situação é outra há uma redução significativa tendo em vista as contribuições nacionalmente determinadas dos diferentes países e o cenário de promessas anunciadas a partir de 2030 há uma lacuna de por volta de 200 milhões de toneladas de CO2 e conforme a eletrificação e a utilização de energias renováveis for acelerada essa lacuna esse esforço aumentará ainda mais a partir de 2045 a 2050 chegaremos a 800 milhões de toneladas de CO2 contudo estaremos ainda muito longe do nível de zero emissões líquidas até 2050 que ambicionamos a maior parte dos países da região assumir o compromisso global do metano e segundo o nosso estudo 80% da produção do metano poderia ser reduzida a longo prazo e 40% desse número não teria um custo adicionante termos de emissões de gás de efeito de estufa de estufa a redução significativa das emissões de gás de efeito de estufa nos países que assumiram compromissos no âmbito do acordo de Glasgow para reduzir o desmatamento daqui até 2030 para resumir a região dispõe de todos os ingredientes necessários para poder fomentar essa transição como referido no cenário de promessas anunciadas garantindo o acesso a fontes de energia para cozinhar mais limpas reduzindo também a poluição do ar e com isso prevenindo a morte de mais de 30 mil pessoas fomentando o acesso à eletricidade porque ainda por volta de 70 milhões de pessoas que precisam ter acesso à energia garantindo também uma transição energética mais limpa o que vai criar postos de trabalho entre 1 e 3 milhões de novos postos de trabalho o que contribuirá a ter mais pessoas inseridas na economia formal mas claro como o diretor executivo bem disse precisamos potencializar investimentos que precisam duplicar passando passando de uma porcentagem cada vez maior de investimentos em energias sustentáveis passando a um rácio de 4 a 1 quando comparamos com os combustíveis fósseis para essa transição a região precisa inserir-se na economia energética global fomentando as cadeias de produção posto que a região pode se tornar um importante fornecedor de energia exportador e por outro lado também pode potencializar as cadeias de produção de baixa emissão até 2030 é possível produzir mais de 1 milhão de toneladas de hidrogênio de baixa emissão para exportação e para crescimento e também potencializando a produção de minerais e matérias-primas críticas assim aumentando em 50% as rendas por vindas dessas matérias-primas e assim reduzindo a dependência da produção de combustíveis fósseis mas claro a sustentabilidade precisa ser tida em conta em todos esses processos de produção de matérias-primas críticas hidrogênio e biocombustíveis tendo em conta também padrões sociais e econômicos os melhores possíveis e para concluir a região da América Latina e do Caribe tem um papel muito importante a desempenhar na nova economia energética assim utilizando todo o potencial de que dispõe muito obrigado muito obrigado pela sua apresentação será um prazer agora ouvir o senhor Ariel Ipes o gestor do setor de energia e infraestrutura do banco interamericano de desenvolvimento que estará conosco fala do Uruguai onde está uma reunião ministerial o senhor Ariel Ipes tem a palavra muito obrigado muito boa tarde à América Latina e ao Caribe e aos nossos colegas da agência internacional de energia era um prazer para mim estar aqui hoje e falar em nome do banco interamericano de desenvolvimento para a apresentação do primeiro panorama energético da América Latina e Caribe e eu agradeço a IEE por esse panorama e por trazernos informações tão importantes a energia é um aspecto muito importante na transição do continente e garantir essa transição criando postos de trabalho e utilizando o potencial que temos à nossa disposição como por exemplo garantindo a utilização mais sustentável possível das matérias-primas e isso pode potencializar a nossa transição energética em volta de 60% da energia gerada do mundo afora emite gases de efeito de estufa muitos países comprometeram-se com a iniciativa em reduzir os gases de efeito de estufa emitidos a partir da produção de energia em 70% até 2050 e nós precisamos apoiar a descarbonização da produção de energia e do consumo de energia na nossa região precisaremos do apoio do secretário das quatro iniciativas energéticas da região e com respeito ao hidrogênio há hoje 11 estratégias nacionais de produção de energia no limpo que são cruciais para a nossa região o panorama energético da América Latina e Caribe que hoje é lançado será importante para poder apoiar o continente na sua estratégia transição energética e parabéns à Agência Internacional da Energia muito obrigado Sr. Iep por ter participado da nossa reunião de Montevideo e agora teremos o prazer de ouvir o Sr. José Manuel Salar da OLAD da Organização Latino-Americana de Energia que está em Montevideo participando da reunião ministerial dos ministros da energia o Sr. Secretário Executivo tem a palavra gostaria de dizer onde é que nós estamos levando a OLAD estamos avançando com o setor energético muito mais consciente do ambiente ao mesmo tempo mais inclusive mais consciente da sua responsabilidade tornando-se um dos eixos e talvez o mais importante para o desenvolvimento socioeconômico da nossa região a OLAD e os seus países membros estão empenhados numa transição energética justa e responsável personalizada e específica de cada país a América Latina e o Caribe são a matriz energética verde do mundo e estamos orgulhosos disso esse relatório analisa os temas mais relevantes para a agenda energética e climática da região influenciar a transição centrada nas pessoas os minerais críticos a transição das economias produtoras o hidrogênio as energias renováveis e a integração regional nós apreciamos a cooperação em instâncias fundamentais do diálogo regional com uma sessão de trabalho de alto nível realizada em Santiago em março desse ano esperamos continuar a aprofundar a cooperação entre nossas agências identificar pontos comuns nesses domínios é importante celebramos este ano o nosso 50º aniversário e estamos ansiosos para felicitar a nossa agência irmã pelo seu 50º aniversário muito obrigado secretário executivo da Olaide parabéns pelo 50º aniversário da substituição aqui da IEA nós vamos celebrar o nosso no ano que vem em 2024 e o nosso terceiro convidado é José Manuel Salazar que é secretário executivo da CEPAL e seu secretário executivo o senhor tem a palavra senhor Feit Birol diretor executivo da agência internacional de energia excelentíssima senhora Ana Maria Ibanhas presidente do banco interamericano de desenvolvimento cara senhora Andrés Rebogia do secretário executivo do lado de caras colegas é um prazer e uma honra ter a oportunidade de estar com os senhores nesse importante lançamento do panorama energético da América Latina 2023 desenvolvido pela agência internacional de energia em estreita colaboração com a OLADI o BID e a CEPAL como se recordam a CEPAL acolheu em São Tiago no ano passado no mês de março a reunião destinada a fornecer peritos regionais de alto nível para contribuições para a modernização e elaboração desse relatório e é maravilhoso que e é maravilhoso que tenhamos cinco pilares de ações fundamentais em primeiro o acesso universal à eletricidade baseada nas energias renováveis segundo o aumento significativo das fontes renováveis no mix energético terceiro aumento da eficiência energética em todos os setores produtivos residências e edifícios quarto a maior interconexão e integração energética entre os países para aumentar as economias de escala e segurança e quinto a maior resiliência e segurança energética face aos choques externos essa transição energética representa uma solução vantajosa para a nossa região melhora o bem-estar das nossas sociedades reforça a resiliência sustentável das nossas atividades econômicas facilita a descarbonização para proteger o nosso ambiente para garantir que ninguém fique para trás temos que trabalhar para universalizar o acesso à eletricidade para as famílias de baixa renda isso pode envolver subsídios para as infraestruturas renováveis e produção distribuída bem como a promoção e o envolvimento da comunidade apesar dos progressos significativos no acesso à eletricidade na nossa região cerca de 16 milhões de pessoas em áreas remotas ainda não tem acesso a esse serviço vital além disso é anermante que 90 milhões de pessoas não tem acesso de sistemas de cozinha limpos o que afeta negativamente a saúde simultaneamente acreditamos firmemente que a transição energética pode servir como motor de transformação produtiva para um modelo de desenvolvimento mais limpo na nossa região a energia é uma necessidade fundamental para todas as comunidades e setores econômicos portanto a implantação de fontes de energia renováveis indústrias conexas deve se basear no desenvolvimento de empresas locais e regionais em cadeiras de vapor expandidas essa abordagem aumenta a eficiência econômica a sustentabilidade e a resiliência em todos os setores e tem o potencial de gerar múltiplos benefícios sociais e ambientais por exemplo as nossas estimativas mostram que o aumento de 80% na geração de leite de cidade renovável na América do Sul poderia criar até 7 milhões de empregos vivos e reduzir as emissões de CO2 em 32% a região latino-americana também é abençoada com recursos naturais abundantes necessários para a produção sustentável de energia isso inclui muitas fontes de energia solar eólica biomassa hidrelétrica e geotérmica além disso a região possui minerais estratégicos uma força de trabalho qualificada conhecimento de engenharia e capacidades de trabalho que podem aumentar em muito o valor de toda a cadeia de produção para acelerar os caminhos da transmissão energética nacionais e regionais precisamos trabalhar em colaboração para fortalecer as principais políticas públicas e condições facilitadoras isso inclui a modernização dos quadros regulamentais da governança o reforço da interconexão e a integração energética regional o relatório representa um avanço importante nesse sentido fornecendo cenários informações valiosas inclusive um cenário de emissões zero o atual contexto global caracterizado por múltiplas crises apresenta um enorme desafio mas também uma oportunidade de mudança isso sublinha a importância dos esforços colaborativos entre os governos e o setor privado e as comunidades para facilitar a transição energética necessária caros colegas gostaríamos de expressar o nosso apreço pela colaboração com a IEA na criação desse relatório tão abrangente o panorama energético da América Latina que sem dúvida será uma referência essencial para os tomadores de decisões envolvidos no setor energético ao explorarem o relatório encontrarão informações e orientações importantes sobre como avançar na transição energética da região como sempre a nossa equipe permanece na CEPAL ao seu serviço para apoiar a criação de um futuro mais produtivo inclusive sustentável nos nossos países muito obrigado muito obrigado senhor secretário executivo esse é o último dos nossos convidados agora teremos tempo para as perguntas dos jornalistas pedimos que coloquem essas perguntas no chat do Zoom e por favor mencionem a sua empresa a sua pergunta faremos dois minutos de intervalo para que os senhores possam enviar as perguntas e voltamos em seguida estamos de volta muito obrigado pelas perguntas vamos responder a tantas quanto for possível no tempo que ainda temos à disposição temos uma pergunta quanto as matérias-primas críticas e como a América Latina pode utilizar os seus recursos e que esses sejam benéficos para a sua economia e não para outros setores em outros zonas do mundo e uma outra pergunta aqui em relação à desflorecitação ou aliás ao desmatamento como o desmatamento foi incluído na análise e como isso foi levado em conta nos diferentes cenários analisados acho que as duas perguntas poderiam ser como diz pela Stephanie Buchart autora do estudo Stephanie muito obrigado pelas duas perguntas como o diretor executivo disse no começo para a América Latina e outros países é importante que o refino das matérias-primas críticas seja feito a nível doméstico o mesmo se aplica a outros tipos de minerais que seriam mais verdes mais ecológicos se o refino desses produtos que é bastante intenso em energia seja feito nos países onde a energia emite menos gases de efeito estufa assim teremos matérias-primas críticas mais verdes no futuro agora quanto à pergunta sobre o desmatamento nos nossos cenários nos nossos modelos nós trabalhamos com os colegas da IASA que tratam do setor agrícola e nos modelos nós imprimos nos nossos modelos esse cenário essas eventualidades e tendo em vista o compromisso de Glasgow também tivemos em conta a redução e a extinção do desmatamento daqui a 2030 na maior parte dos países o que vai reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 2 gigas toneladas daqui a 2030 também nos nossos modelos identificamos que o aumento da produção de biocombustíveis não deve ser feito as custas das florestas e esse aumento vai também ter uma incidência como nós identificamos nossos cenários muito obrigado Stephanie temos algumas perguntas uma do senhor Jorge Zamora da Agence France Press que cita algo do nosso comunicado de imprensa que foi publicado hoje de manhã os países da América Latina e do Caribe poderão cumprir com todos seus compromissos em termos de demanda energética nessa década e isso permitiria que se aumentasse a exportação de barris de petróleo em 2 milhões de barris por dia daqui a 2030 diversificando a cadeia de abastecimento global e aumentando as rendas isso é útil quando falamos de uma transição energética saudável e depois temos uma pergunta da Maria Mônica Monsalvo do El País América como o objetivo proposto pela COP28 de triplicar a utilização de energias renováveis daqui até 2030 como isso impactará a América Latina e o Caribe outra última pergunta e depois temos outra pergunta sobre o G20 o Brasil assumirá a presidência do G20 e o que espera a AE da presidência do Brasil no que se respeita à energia e ao clima essas são as três perguntas que o nosso diretor executivo o senhor Birol pode responder sim muito obrigado Getro vamos começar com a primeira pergunta o nosso relatório identifica que se os países da América Latina utilizarem essas opções mais verdes conseguiriam economizar 2 milhões de barris de petróleo que poderiam ser exportados não vejo nenhum tipo de contradição aqui porque nós não vamos parar de frisar o petróleo e esperamos poder usar menos no futuro mas continuaremos a usar se os países da América Latina utilizarem mais biocombustíveis ou utilizarem a energia de maneira mais eficaz ou utilizarem mais veículos elétricos no setor do transporte poderão disponibilizar desse petróleo produzido que não é utilizado no mercado interno e que poderá ser exportado para outros países e assim obter uma renda extra que é bom para a economia então não vemos nenhum tipo de contradição o que nós vemos é petróleo que vai continuar a ser utilizado no futuro cada vez menos e uma redução de 2 milhões de barris de petróleo será uma contribuição importante a ser dada pelos países da América Latina segunda pergunta em relação a COP28 há 5 critérios que têm de ser tidos em conta para que a COP28 seja coroada de êxito e um deles é justamente triplicar a capacidade em termos de produção de energia renovável e uma das regiões que pode contribuir significativamente com a consecução desse objetivo é a região Latinoamérica América Latina e Caribe porque como o estudo mostra é uma zona que tem um potencial significativo em termos de energia fotovoltaica solar e eólica e também temos energia hidrelétrica biomassa e os países da América Latina podem contribuir na consecução desse objetivo da COP28 e a terceira pergunta em relação à presidência do G20 fico muito feliz de que o Brasil assuma a presidência do G20 por diferentes razões em primeiro lugar fico feliz porque o Brasil é um país com muita energia e onde a questão da sustentabilidade está no sangue no DNA do país o Brasil há mais de 30 ou 40 anos não só os governos mas os cidadãos brasileiros consideram a questão da sustentabilidade como algo muito importante e o Brasil é um país que tem muita experiência nesse setor no setor da energia e das energias sustentáveis e essa é uma das razões que muito me alegra pela presidência do Brasil e outra razão é que o Brasil é uma voz do mundo emergente tivemos a Índia e agora teremos o Brasil que assumirá a presidência do G20 das principais economias do mundo a presidência do Brasil é por isso muito importante e é importante também que a voz da América Latina seja ouvida e vai ser ouvida graças à presidência do Brasil e espero que o governo brasileiro estabeleça prioridades e eu conheço os colegas brasileiros com quem já travamos debates muito bons e eu estive com o presidente Lula no G7 de Hiroshima e acredito que a transição energética e a energia sustentável estará no cerne do programa energético da G20 e a nossa agência está à disposição sempre à disposição para apoiar o governo brasileiro nessa tarefa tão importante que assumem agora e se me permitir Getro para terminar a sessão de hoje eu gostaria de agradecer os colegas franceses que acompanham esse trabalho lançamento desse panorama são por volta de 40 mil pessoas que acompanham-nos nesse trabalho e acordavam o lançamento desse panorama energético na América Latina e no Caribe agradeço a todos que colaboraram são centenas de especialistas do setor energético na América Latina que nos apoiaram dando-nos conselhos fornecendo dados opiniões em diferentes ateliês e reuniões bilaterais e eu os agradeço contribuíram grande muito com o nosso relatório e agradeço também uma vez mais a minha colega Stefani que está aqui à minha direita e ao meu lado sempre muito obrigado Stefani agradeço também ao ao Brandt e todas as equipes da AIE esse relatório esse panorama energético traz informações muito importantes para os governos e para o povo da América Latina para que possam garantir um futuro energético melhor para todos muito obrigado editor-executivo Birol terminamos a nossa sessão de hoje se os jornalistas ainda tiverem perguntas que não tenham sido respondidas eu os convido a contatarem os nossos serviços de assessoria de imprensa o doutor Birol fez os agradecimentos e eu aproveito para lembrar que o documento do panorama energético está disponibilizado na nossa página na internet aí é .org e é tudo muito obrigado tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto